Bom pessoal, e a campanha de financiamento coletivo para a gravação do nosso CD continua. E agora a gente está lançando a recompensa, que será uma oficina ministrada por alguns dos componentes da nossa companhia. Então não percam Imperdível. Continuam acompanhando o link aqui abaixo e continuem contribuindo, porque sua colaboração é muito importante. Aoe!